Bem-vindo, Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 19 de junho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. O eclipse de hoje, juntamente com o movimento de seu regente Saturno, está envolvendo você com uma aura de grande magnetismo e atração, Capricórnio. À medida que este período final do primeiro semestre do ano se desenrola e você entra totalmente na égide do seu signo oposto, no segundo semestre de 2022 você se encontrará em um caminho de arranjos, compromissos e soluções de natureza sentimental. Não se deixe intimidar por algum contratempo ou contratempo temporário porque eles geralmente ocorrem, mas sua inteligência e disposição de Capricórnio o ajudarão a encontrar as soluções certas na hora certa. O que você mais precisa agora é sua presença de espírito e não se deixar envolver por aqueles que são eles aproximam você para causar dores de cabeça emocionais. Hoje pode ser a hora de se concentrar em uma área para melhorar seu ser. Talvez você tenha negligenciado o lado espiritual de sua vida. Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, pode desfrutar de meditação e reflexão ocasionais. Hoje você vai gostar de se conectar com as energias pacíficas. Você vai querer sentar em um belo parque e libertar sua mente das distrações. Deixe a mãe natureza inspirá-lo e elevar seu espírito. Você precisa se libertar de certas obrigações. E ter tempo para não fazer nada. Você verá mais claramente amanhã. Sua força de vontade faz você esquecer as pequenas doenças corporais difusas que o retardam. A paz reina em você e ao seu redor. É uma boa ocasião para operar um retorno sobre si mesmo e suas relações com os outros. Equilíbrio e harmonia dependem da boa vontade de cada um e dos compromissos essenciais que você pode colocar em prática. Este dia promete. Você não tem um minuto para si mesmo e está procurando atenção. Não se trata de passar despercebido, mas de se mobilizar para não ser esquecido, tendo em mente o seu parceiro. O universo apoiará todas as missões que você tiver para criar um nome para si mesmo hoje, querido Capricórnio. Pois a lua de escorpião forma conexões úteis com o sonhador Netuno e o transformador Plutão. Aproveite ao máximo esse clima cósmico entrando em seu poder, mesmo que colocar seus pensamentos e ideias no mundo pareça assustador no início. No entanto, você pode se sentir inspirado a rastejar de volta a sua concha no final da tarde, quando Luna entrar em Sagitário e no setor do seu mapa que governa o subconsciente. Esta placenta luminosa irá encorajá-lo a encontrar a paz sem depender da aprovação ou atenção dos outros. No início do dia, preocupações vagas, culpa ou preocupações podem interferir na sua produtividade, querido Capricórnio. Podem surgir alternativas que o levem a questionar seus planos, objetivos ou métodos atuais. As dúvidas podem pesar mais do que o normal, mas são temporárias. Você pode ter dificuldade em parecer acessível, ou pode procurar uma resposta com tanta seriedade que chega a tocar um nervo com alguém. É provável que você transforme tudo em positivo à medida que o dia avança. Há mais otimismo em suas trocas e interações, ou uma nova via de comunicação se abre com alguém especial. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte A sagacidade e inteligência de Capricórnio para atrair dinheiro para o seu lado ficará evidente nestes próximos dias do segundo semestre do ano que está prestes a começar, e hoje, sob a influência do eclipse, você redescobre o que antes havia encontrado, mas então esqueceu e agora você está voltando para fazer sua economia funcionar. E se você mudar seu ambiente? Pode parecer absurdo, mas melhorando os elementos do seu dia a dia, você perceberá que isso influencia na sua personalidade, mude a disposição dos elementos da sua sala ou escritório, mas algumas plantas, ou, se você não tiver dinheiro para investir em objetos decorativos, faça-os seguindo as instruções que você encontra na internet. Não importa se não der certo para você, mas você vai se divertir muito. Você está entrando em um período muito favorável para o crescimento financeiro. Se há coisas em sua vida cotidiana que estão sobrecarregando o seu orçamento, agora é um bom momento para melhorá-las. Repare os espalhados ou itens obsoletos que você precisa substituir. Para os procrastinadores, será necessário fazer violência e não adiar a resolução desses problemas. Seria uma pena perder uma boa oportunidade de reabastecer seus fundos pessoais por prediça. Uma oportunidade de carreira inesperada se abrirá para você hoje, mas você não deve visitar em agarrá-la imediatamente. Qualquer atraso pode realmente fazer você perder sua chance e você teria perdido uma oportunidade lucrativa. Você pode conhecer alguém do seu passado que lhe trará esta oferta ou pode ser apresentada por um completo estranho. Este é um daqueles momentos em que se arrisca e com certeza valerá a pena. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de junho são 30, 20, 33, 6, 1, 35. Amor diário Durante este período de eclipse, você mais uma vez perceberá uma grande realidade em sua vida amorosa. O que você projeta com sua mente se materializará e se você estiver forjando uma ilusão ou fantasia com alguém que você está muito interessado, Você ficará surpreso com o que acontece porque as circunstâncias se voltam favoráveis para você. Você precisará prestar muita atenção aos relacionamentos que tem com as pessoas queridas ao seu coração. De fato, Plutão chega na quarta casa e traz em seu rastro um clima propício a disputas. As pessoas em um relacionamento podem experimentar um evento inesperado que é uma fonte de tensão. Nesse caso, prefira o diálogo ao confronto e saiba expor seus argumentos diplomaticamente para evitar que a situação se agrave. Lembre-se que às vezes é melhor saber fazer concessões. Hoje você também não receberá notícias sobre dinheiro que esperava receber há muito tempo. Isso será motivo de grande preocupação e sua reação será chamar os responsáveis para esclarecer a situação. Não se surpreenda se você acabar tocando o telefone quebrado. Hoje não é favorável para nenhum tipo de comunicação. O telefone tocará mais cedo ou mais tarde. Tenha paciência e espere alguns dias. No trabalho Este fim de semana reveja a forma como você está conduzindo sua vida profissional e perceberá que pode fazer muito mais, em menos tempo, depois de fazer alguns ajustes pertinentes que foram necessários enfrentar por muito tempo. Nem sonhe em ficar em casa hoje. Você vai querer sair e brincar, assim como seus filhos. Talvez você queira fazer uma viagem de campo. Se sim, convide todos e leve-os para uma aventura. Não tenha medo de alterar seu ritmo e fazer algo diferente. É um dia especial para caminhar, caminhar ou andar de bicicleta, talvez em um parque ou em algum outro ambiente natural. Queimar algumas calorias vai fazer você se sentir bem. Este período é positivo em mais de uma maneira. Sua energia é bem controlada e você obtém excelentes resultados. Se você tem que resolver um conflito ou assinar um contrato, você é eficiente. Você inclina as probabilidades a seu favor. Financeiramente você opera caminhos diferentes. Você controla. E melhor do que isso você controla seu orçamento como ninguém. Ao jogar em seus relacionamentos, você multiplica contatos e funciona bem. Saúde. Não fique paranoico ou hipocondríaco, mas não ignore os sinais que seu corpo está enviando indicando que você deve cuidar melhor de si mesmo se nesta fase você parou de fazer o que sempre fez e se complicou com seu peso e seu estilo de vida. Você se sente estressado. Seu ritmo de vida provavelmente o está deixando exausto. Você deveria recarregar as baterias. Muito melhor. O fim de semana está se aproximando rapidamente. Esqueça a limpeza e as compras semanais. Organize um dia especial de relaxamento e bem-estar. Você vai compensar as horas de sono que você pede tanto na segunda-feira de manhã. Você deve então recuperar toda a sua vitalidade habitual. Hoje será um grande dia para você e não lhe faltará energia. Escolha atividades muito físicas. Assuma os projetos com vigor e se sentir vontade de gritar, faça. Você tem que expressar suas ideias e emoções para que os outros saibam o que está escondido por trás de sua aparência. As pessoas não devem cruzar seu caminho hoje, porque sua carga de energia guerreira levaria a contra-atacar. Família e amigos. Seus filhos, grandes ou pequenos, precisam conversar com você para se libertar. Você deve concedê-los este momento e recebê-los em seus braços com bondade. Mesmo que você não tenha forças para isso, Marte lhe dará a coragem que você precisa. Assim, você entenderá melhor suas expectativas e seus cuidados. Você poderá então abrir as portas presas para eles. O ambiente será muito mais descontraído para quem não tem cônjuge nem filhos. Você deveria até ter um jantar em sua casa com alguns amigos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.